Oi gente, tudo bem com vocês? Meu povo, vocês já sabem que Natura está aí com os kits, os primeiros kits de Natal. Nós estamos em outubro e a bichinha é assim mesmo, ela, ela sai da frente. Ô gente, eu já disse outras vezes pra vocês que pra mim os melhores kits com os melhores preços é o da Natura. Eles arrebentam assim, muito no quesito kit, eles sempre lançam produtos assim, tem um perfume, aí eles vão fazer um kit, eles lançam um hidratante que nunca houve daquele perfume, eles trazem um sabonete em líquido que nunca houve naquela linha. Então assim, eu gosto demais, porque eles fazem kits de produtos, eles colocam itens nos kits de produtos que não existiam naquela linha e eles fazem ali especialmente pro final de ano, especialmente pro Natal. E eu vou trazer pra vocês aqui os que encheram os meus olhos, os kits que eu mais gostei, que eu mais amei, que eu olhei assim, está lindo e são cheirosos, que eu amo. Os que eu não vi tanta coisa assim, eu não vou trazer pra vocês não, não que não seja bom, mas eu vou trazer aqui pro canal aqueles kits lindões mesmo, de encher os olhos. E hoje, a vez é do Águas Frutas Tropicais, gente, ele foi lançado em 2022, fez um sucessaço, um sucesso, um grande sucesso. E ele está de volta, não fica no portfólio, tá? É da linha Águas e ele não fica no portfólio. E eles trouxeram um kit com três itens, assim ó, que dá pra você comprar e desmembrar pra presentear, ou ficar pra tu mesmo, ou andar pra uma pessoa, só aquela pessoa querida, tem que ser querida, porque esse negócio aqui é muito cheiroso, muito gostoso. Gente, olha, a apresentação é algo assim que eu quero muito, vou deixar só aqui ó, bem focado pra vocês verem na apresentação. É muito lindo, é muito lindo. Desenha a caixinha, então se você comprar e desmembrar, gente, são produtos que juntos, eles são maravilhosos e separados, eles ficam lindos também pra presentear, tá? Olha como que vem, vem a água de 170 ml, que eu já vou abrir pra vocês verem. Vem também aqui ó, o desodorante hidratante corporal, eu vou mostrar como que é a embalagem pra vocês, é muito lindo, de 150 ml e o sabonete líquido também de 150 ml. Então mostrei pra vocês aqui, deixa eu abrir, af, bateu gente. Mostrar rapidamente pra vocês o sabonete. A caixinha aqui, gente, olha que linda, é a cor, o laranja é a cor oficial, né, da Natura, vocês sabem disso. Aí quando você pega, olha isso aqui Brasil, eu já usei ele em uns dois banhos, mas eu coloquei de volta aqui certinho pra vocês verem como que vem esse kit. Ele vem dentro de uma sacolinha normal. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar pra vocês o link do nosso espaço, que já tem disponível esse kit, e também o nosso cupom de desconto. O cupom é de 15%, ele já tá promocionado, então vai sair com preço excelente. E o cupom vale pra todos os produtos que tem dentro do site, tá gente? Não é só pros kits de Natal, não é só pra esse não. Se você comprar um batom, já vai entrar esse mais 15%, que é o nosso cupom, que eu sempre deixo. O recente, o vídeo mais recente, sempre tem disponível pra vocês o cupom mais recente também. Olha como é linda a embalagem. Ele não tem, isso aqui tudo é desenhado no frasco. Gente, dá até dor de jogar fora quando acabar, porque é muito lindo. Não é etiquetado, nada disso. Ele é desenhado no próprio frasco. É um plástico molinho. Olha a cor do produto. Ele tem essa cor mais amarelinho, alaranjado, que tem muito a ver com o cheiro. Muito a ver com o cheiro. Gente, eu não vou fazer meleca aqui. O cheiro é muito parecido. Muito, 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 muito parecido. Porque às vezes o sabonete líquido, hidratante, dá uma diferenciada no cheiro do próprio perfume. No caso do body splash, da água. Ele é muito parecido. Faz bastante espuma. Vocês sabem que eu prezo, né? Vocês sabem que eu prezo pra uma espumação intensa no banho. Eu gosto, gente. O sabonete pode secar o que for. Se ele não espumar, pra mim, parece que não tá limpando. Eu gosto disso. Até pra lavar roupa. Ô, gente, na minha máquina eu vou lá, dou uma olhadinha. Se não tiver aquela espuma branca por cima, eu boto mais sabo em pó. Impressionante. Como se a espuma limpasse. Mas, assim, eu tenho necessidade de ver isso. Eu tenho necessidade tanto no meu banho quanto que eu tô lavando roupa, tá bom, gente? Olha só. Então, o kit vem o sabonete em líquido de 150 ml. Vem o hidratante. Eu tenho um negócio pra falar desse hidratante pra vocês. Ó, a caixinha toda linda. Olha isso aqui, gente. Como que é lindo. Também, ó, não é nada etiquetado. É tudo no próprio frasco, tá vendo? Ó, ele é desenhado. Esse coco aqui, porque ele tem água de coco. Já falo pra vocês, tudinho. Tem um abacaxi que aparece bastante, né? Ai, gente, essa fragrância é divina. O que se passa? O hidratante, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tem uma textura intermediária. Ele nem é muito grosso, nem muito fino. Tá vendo, ó? Passei só um pouquinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Uma textura intermediária. Só que parece, quando você passa na pele, ele parece uma água. Ele some. A pele absorve tão rápido. É aquele típico hidratante pro calor mesmo. Porque ele tem uma textura intermediária. Mas quando você faz assim na pele, que você passa na pele, você viu que ele some? Parece uma água, assim, que ele desaparece, gente. E eu amo isso, porque traz essa fluidez. Por mais que a textura dele é um pouco mais grossa do que o normal, né? Não é tão fluido assim. Mas quando vocês viram que eu passei, ele se desaparece. Parece numa água, assim. Eu gosto de hidratantes, assim. Só que a pele, você sente que a pele foi hidratada. Você sente. Você sente e fica assim por mais três horas. Você sentindo aquela hidratação gostosa. Sem melar, tá, gente? Quando mela, eu falo pra vocês. Porque, assim, eu falei já que eu não vou mais comprar hidratante que mela. Não compro, gente. Usar o Boticário, eu tô provando todos antes. Provo. Saio até da loja. Dá uma voltinha. Porque eu tenho muito hidratante. Hidratante diferente dos perfumes. Eles vencem, sim. Tem muita água na composição. Então, assim, dá a data de validade. Eu já fico receosa em usar. Eu continuo usando se a textura e o cheiro estiver intacto. Se mudar alguma coisa, eu já paro de usar. Porque eu tenho medo, gente, de reação alérgica. Hidratantes tem data de validade. Diferente dos perfumes. Que a Anvisa pede essa data de validade. Mas nós sabemos que se nós armazenarmos esse perfume certinho. Pode ser que oxide? Pode ser. Até antes da validade. Pode acontecer, gente. Pode acontecer. Mas é raro. É difícil acontecer isso com os perfumes, tá? Então, você pode usar anos depois da validade. Eu tenho um perfume que já está há anos. E eles estão intactos. Intactos. Então, assim, os hidratantes eu tenho mais medo. Então, como eu tenho muito hidratante, eu estou presa. Eu estou escolhendo a dedo os hidratantes que eu trago para vocês. E esse hidratante, não vá comprando esse hidratante. Esse kit achando que esse hidratante tem aquele poder. Não é assim. Gente, ele fica muito rente à pele. O cheirinho é, assim, rentíssimo à pele. Ele tem uma hidratação gostosa. Ele meio que derrete quando você passa ali no corpo. Vocês viram que ele desaparece com feito água no corpo. Mas o cheirinho dele é bem leve, tá? Bem levezinho mesmo. E a caixinha dentro também é laranja. Agora, o querido... Eu tenho o meu. Que o meu está para baixo da metade. Que já está com borrifador. Porque eu coloco. É comprado à parte, tá, gente? O borrifador. Ele está lacrado. Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Vou abrir e vou mostrar que ele vem com uma tampa. Quem conhece Natura sabe que eles vêm com uma tampa diferenciada. Que é para ser usado em abundância. Mas eu não dou conta, gente. Então, olha a caixinha. Aqui vem como um floral leve. Nós vamos conversar sobre essa lovosa. E ele vem assim, ó. Você abre aqui. Ó, ele tem cartucho. Gente, eu amo, ó. Dos mais baratinhos. A uso mais caro vem com um cartucho. A cor que é a cor da Natura. Que é esse laranja que a Natura usa para quase tudo. E, gente, ele vem exatamente assim, ó. É um vidro. Tá vendo? De 170 ml. Ele é todo lindão. Com essa tampa preta em plástico. Então, ele vem assim para você usar jogando mesmo. Passando na mão e passando na pele. Eu não gosto de usar assim, tá, gente? Eu sei que tem muitas pessoas que gostam. Então, tá tudo certo, tá tudo ok. Mas aí, o borrifador é comprado à parte. E se você bota o borrifador, você não consegue colocar essa tampa linda. Tá vendo? Ó, não dá conta. Então, tem que deixar assim. É uma pena. É uma pena. Eu acho que a Natura poderia colocar o borrifador com a tampa. Para ficar bonito assim, ó. Sabe? Porque fica bonito. Isso não é com a tampa. Você tá vendo? Esse meu aqui tá zerinho. Águas, frutas, tropicais. Ele foi lançado no ano passado, em 2022. Esse vídeo foi gravado em 2023. Então, eu vou pegar o meu aqui. Eu vou guardar esse aqui. E não fica no portfólio da marca. É por isso que eu trouxe para vocês. O meu tá bem usado, gente. Que elegância, que finesse. É uma água, Thaís. Como que pode ser elegante? É, querida. É. Gente, tem muitas pessoas que se enganam com essa... Ó, olha o borrifador. Parece uma névoa de tão fininho. Tem muitas pessoas que acham que não vale a pena as águas da Natura, dessa linha. Aqui tem o violeta, tem o flor de laranjeira, que eu não sou fã. Já falei isso para vocês. Na minha pele, o flor de laranjeira cheira creme dental. Mas, gente, é só na minha pele, tá? É só uma experiência minha. Pode ser que na sua pele fique maravilhoso. Você ame. Tá tudo certo. Tá tudo ok. Mas tem o lírio que é super sofisticado. E tem o Águas Frutas Tropicais. Apesar dele ter uma enxurrada, gente, é muito... Pensa no maracujá doce. É nítido, gente. Só que nada tem a ver com o Ecos maracujá, tá? Nada tem a ver com aquele cheiro do maracujá. As frutas que sobressaem. É uma salada de fruta bem docinha, que você sente nos primeiros 20 minutos. É isso que você vai sentir. E depois entra as flores, que já já eu chego lá. Quando você borrifa, primeiro, ele já sai... Com uma certa cremosidade. Mas não é um cremoso que vai fazer com que você não use no verão. Não. Longe disso. Ele é maravilhoso. Usado no verão. É uma água, tá, gente? Que tem uma performance de um eau de toalete. Pode ter certeza disso. Ele sai com frutas. Água de coco. É como se você pegasse uma água de coco. Colocasse dentro de um liquidificador. E você colocasse nessa água de coco. Muito abacaxi. Um abacaxi bem doce. Bem doce. Junto com muito maracujá. Aquele maracujá doce. Porque existe o maracujá azedo. E existe o maracujá doce. Que é mais compridinho o maracujá doce, né? Você colocasse, então, nessa água de coco. Dentro desse mixer. Desse liquidificador. Você colocasse pedaços de abacaxi bem docinho. Esse maracujá bem doce. É o que você vai sentir. Ele tem a nota de pitanga, gente. Eu não sinto pitanga aqui, sabe? Ela não é uma nota que sobressai. O que sobressai mesmo é essa água de coco. Com esse abacaxi bem doce. Com esse maracujá bem doce. Ele tem pera também. Dando um... Não propriamente... Você não vai sentir propriamente a pera. Você vai sentir uma vivacidade. Um brilho. Uma alegria. Que pode vir dessa pera. Tem maçã também. Como se fosse uma maçã verde. Dando mais esse brilho. Sabe? Aí tem uma nota que ela tem assim... Ela tá sutil. Ela tá assim... Escondida. Mas ela tá aqui. Que é a hortelã. Gente... Eu já falei pra vocês outras vezes. É... Eu sou uma pessoa que eu me tornei apaixonada pela nota de hortelã na perfumaria. A hortelã... Ao mesmo tempo que ela traz um refresco pras fragrâncias. Ela traz um certo requinte. E aqui, essa hortelã, ela tá junto... Ela tá ambaradinha, sabe? Ela não tá extremamente fresca. Ela tá meio ambaradinha. Então, ela tá um pouco mais escondida. Mas ela tá aqui. Ela tá refrescando esse suco de frutas. Que nesse suco de frutas foi... Em vez de botar água mineral. Foi colocado água de coco. Junto com maracujá bem doce. Junto com abacaxi bem doce. É isso. As outras notas, como a pera, a maçã. Ela fica em segundo plano. Aí, começa a entrar o lado floral dessa fragrância. Que tem um jasmin radiante. Um jasmin super aberto. Um jasmin super gostoso. Tem também o lírio do vale. Que são duas floralidades brancas. O jasmin e o lírio do vale. Tá aqui presente. É a floralidade que domina. Mas o frutado não desaparece. Esse lado frutado, desse maracujá e desse abacaxi, fica o tempo todo na fragrância. Gente, que delícia. É uma delícia. E tudo isso, lá no fundo tem o sândalo, que é uma madeira super cremosa. Então, o sândalo deixa aquela base sofisticada. Junto com esse âmbar, que tá meio que querendo esconder o hortelã, mas não consegue. E tem um pouquinho, um pequinho de almíscar, mas é bem leve. Eu acho essa água espetacular. Eu só acho que a natura deveria deixar a água, as frutas tropicais o ano todo. Porque, gente, é a cara do nosso verão. É a cara do Brasil. O Brasil, essas frutas na cor laranja, amarelada, sabe? Assim, é incrível. Eu acho que eles deveriam deixar, mas eles não digam isso, gente. Sobre fixação e projeção. Eu não vou falar junto com hidratante, tá, gente? Porque o hidratante chegou agora. Eu já usei umas duas vezes com o hidratante. Mas eu vou falar, assim, só o perfume mesmo, essa água. Que eu chamo de perfume, mas vocês sabem que é uma água, né? Com outros hidratantes também, que eu sempre uso, gente, eu taco o dedo. Por quê? Porque aqui tem 170ml, é uma água. Então, eu passo ali, ó, 10, 15 borrifadas. Essa quantidade que eu passo, eu passo na pele, eu passo na roupa, eu vou jogando em tudo. Ele fica comigo lindamente por umas 6 horas. É só uma água, gente. Então, assim, ele tem um papel de um... ou de toalete tranquilamente. Aquele cheiro gostoso, aquele cheiro... Ele nem é tão cítrico, nem tão floral, sabe? Mescla muito essa flor da Lelé de Branca com essas frutas. Tem outras frutas, tem a pitanga, tem a maçã, tem a pera. Mas o que você vai sentir aí do outro lado? Vai ser esse abacaxi bem doce e esse maracujá doce junto com a água de coco. É isso. Essa hortelã mais escondidinha e esse floral branco do Liri do Vale do Jasmin. Junto com o âmbar, deixando ele mais redondinho. Que delícia! Não é extremamente doce. Ele tem esse dulçor de frutas e flores, mas ele não tem baunilha em abundância. Não é assim. A floralidade dele também não grita. É um cheiro macio. Pronto, é essa a palavra. Ele é um cheiro macio, aveludado. É um frutado macio, aveludado, que se torna chique, que se torna elegante. Que se torna gostoso e versátil pra ser usado nessa temperatura de Deus me livre. No que eu tô fazendo aqui na minha região. Eu amo, sou apaixonada. Aqui, ó, 170ml já foi pra... Mais da metade já foi embora. E agora eu tenho o meu novinho ali que eu mostrei pra vocês. Gente, espetaculosa, tá? Esse kit tá espetaculoso. Então vem três kits... Vem três kits, não. Vem três itens assim, ó. Sabonete, hidratante e água. Num valor super bacana. Já está promocionado. Comprando no nosso espaço, usando nosso cupom, vai sair mais em conta. Ainda tô deixando tudo no primeiro comentário fixado pra vocês. Lembrando que eu vou trazer os kits que eu acho que vale a pena. Aqueles kits que encheram os meus olhos pra vocês. O batom costume também é de Natura. O batom de hoje que é o... Batom acetinado em óleo. É o nude. Olha isso, gente. Eu amo esse batom. Eu acho ele muito lindo. Ele é todo chiquetosinho. Tá vendo aqui? É um rosa metalizado. Olha como que é o pincel. Super fofinho. Gostoso de passar. E ele tem uma textura que fica super confortável nos lados. Ô, gente! Deus abençoe a todos vocês. Se você não assistiu, eu já fiz a resenha do hidratante de pote do Unartisan. De vidro. Fiz. Tá aqui pra trás. É só você procurar aqui mais atrás que você vai encontrar. Também tá disponível lá no nosso espaço. E entra também o cupom de desconto. Deus abençoe a todos vocês. Agora me conte aí nos comentários. Se você também é do time que gosta do Águas Frutas Tropicais, gostaria de que a Natura deixasse ele aí o ano inteiro? Gente, poderia, né? Poderia, porque o bicho é cheiroso. Muito gostoso mesmo. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã eu farei de volta. Bye, bye.